Olá, crianças! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Que bom estarmos aqui juntinhos novamente, não é mesmo? Vamos começar mais uma aula? Para a aula de hoje, prestem atenção. Nós vamos precisar da nossa apostila, deixa ela separadinha aí, hein? Do caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor e papéis coloridos. Deixa tudo separadinho e presta bem atenção na nossa aulinha de hoje. Nesta aula, ainda continuaremos a trabalhar sobre a historinha da cigarra e as formigas. Vocês lembram do nosso livro? Aproveita, busca ele lá, fica com ele em mãos para vocês olharem as letrinhas, olharem tudo direitinho nele, tá bom? Tudo que eu falar, vocês prestem atenção. Nós iremos entender o que os personagens realmente queriam dizer uns aos outros durante os diálogos da historinha. A formiga disse à cigarra que o frio ia chegar. Olhem bem esta cena. Vocês lembram desta cena? Lá na nossa historinha? Dessa chuva fria, mostrando que estava chegando o inverno? Lembram disso? Procurem aí no livrinho de vocês esta página. Olhem lá que tem esta imagem. Por que a formiga falou isso para a cigarra? Hein? Por que vocês acham? Será que a formiga só queria dizer que o frio ia chegar? Será que a formiga só estava querendo avisar isso? Olha, cigarro, o frio está chegando. Era só para isso? Só para falar que o frio ia chegar mesmo? Ou ela estava tentando fazer a cigarra perceber que não estava guardando alimentos para o frio. E ela ficaria com fome. Olha aqui esta cena. Olha esta imagem. Procure esta imagem aqui no seu livrinho. Quando as folhas começaram a cair das árvores, começou a ventar bem gelado. E a cigarra, olha lá, ela ainda está cantando? Olhem bem. Acho que não, né? A cigarra parou de cantar e só então ela percebeu o que deveria ter feito. E que estava, olha, sentindo muito frio. Olha só. Quando a cigarra pediu lá no formigueiro para se abrigar. E a formiga, olha aqui a cara da formiga. Hein? A formiga está com cara de quê? De brava, né? A formiga disse para ela dançar, já que ela tinha cantado o verão todo. Eita, por que será que a formiga disse isso? Era para a cigarra dançar mesmo? Ué? Ou ela estava falando que era para a cigarra, que a cigarra não iria, que não iria ajudar e que era para ela se virar. Por exemplo, pensem bem. Todo o verão, as formigas trabalharam sem parar para juntar a comida e levar para o formigueiro para comerem durante o inverno. A cigarra fez alguma coisa para ajudar as formigas? A cigarra fez alguma coisa para juntar alimentos para ela mesma? Pensem bem. A cigarra ficou fazendo o quê? Cantando, não foi? Ai, quando ela foi lá no formigueiro falar, por favor, eu estou com frio e eu estou com fome, deixa eu ficar aí com vocês e comer a sua comidinha. Ah, a formiga não gostou, falou, vai lá dançar agora, ficou cantando, agora dança. Ela quis dizer que era para a cigarra dançar de verdade? Ou ela foi... Ah, ela falou uma coisa querendo dizer outra. Querendo dizer, é, quem mandou você não me ouvir, eu falei para você, pare de cantar e vai juntar alimentos para o frio. Porque quando está frio, não dá para sair lá fora para buscar comidinha. Olha só. Então, ela ficou brava porque a cigarra não ouviu ela. A formiga trabalhava muito, sem parar. Mas a cigarra cantava durante o tempo todo. Será que as formigas, enquanto trabalhavam sem parar, ficavam cansadas? O que vocês acham? Será que elas cansavam de andar para lá e para cá e carregar as folhinhas nas costas, os gravetos? Ah, eu acho que elas ficavam, sim, um pouquinho cansadas. Elas gostavam de trabalhar? Sim, as formigas são muito esforçadas e elas amam trabalhar. Mesmo ficando um pouquinho cansadas, elas não param. Porque elas sabem que elas precisam desse trabalho. Porque depois, quando chegar... Porque elas trabalhavam para juntar o alimento. Porque quando chegar o inverno, chegar aquele frio muito forte, com muito vento, elas não vão poder mais juntar os alimentos, juntar as folhas e os gravetos. Então, elas têm que aproveitar o tempo que elas têm que podem juntar as folhinhas. Então, mesmo cansadas, elas amam esse trabalho. E elas trabalham porque elas têm um objetivo. Isso mesmo. Trabalhar é bom. O que vocês acham, criança? Crianças, trabalhar é bom? Sim, trabalhar é muito bom. É através do nosso trabalho, do trabalho do adulto, que a gente consegue comprar os alimentos que a gente precisa para comer. Igual as formigas. Comprar roupa para a gente vestir, não é mesmo? Comprar tudo o que a gente precisa. Então, nós precisamos trabalhar. E as crianças? As crianças trabalham também? Só há um jeito de trabalhar? As crianças não trabalham ainda, porque são crianças, precisam somente estudar. Mas em casa, podem ajudar os adultos, não é mesmo? Ajudar a varrer a casa, arrumar o seu quarto. Quando brincar, podem guardar os seus brinquedos. Isso é trabalhar em casa, ajudando a família. Isso mesmo, cada idade das crianças tem algumas atividades em casa que elas podem fazer. Você precisa sempre obedecer o adulto que mora com você. Obedecer os mais velhos aí da sua família, tá bom? Os mais velhos sabem o que você pode e o que você não pode fazer ainda, tá bom? Só há um jeito de trabalhar? Não, existem várias formas de trabalho, vários tipos de emprego, vários tipos de trabalho. Isso mesmo. Nem todo mundo, nem todos os adultos têm o mesmo tipo de emprego. Qual era o trabalho da cigarra? Hein? Qual era o trabalho da cigarra? O que a cigarra fazia? Se ela não estava juntando alimentos, o que ela estava fazendo? A cigarra gostava de cantar? Hein? Olhem esta página da apostila, encontrem ela aí. A cigarra no tronco da árvore, deitadinha, com muita calma e tranquilidade. Olha a boquinha dela aqui aberta, cantando. Então, será que o trabalho da cigarra era cantar? Sim, o trabalho da cigarra na historinha era cantar. E ela gostava desse trabalho de cantar? Sim, ela gostava muito desse trabalho dela. Ela ama cantar, a cigarra adora cantar e ela canta muito bem. Isso mesmo. Existem pessoas cujo trabalho também é cantar, assim como a cigarra dessa história? Vocês já viram alguém que trabalha cantando? Alguém conhece alguma pessoa que tem este trabalho? Muito bem! Vamos relembrar como se escreve esta palavra? Formiga. Olha aqui a nossa amiga formiga. Olha aqui, levando a folhinha com os grãozinhos para o formigueiro. Formiga começa com a letrinha F. F de formiga. Formiga termina com a letrinha A. Formiga. Que letrinha é essa mesmo? F. F de formiga. Qual letra é essa? A. Muito bem! Vamos contar quantas letras tem a palavra formiga? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras tem a palavra formiga. Quantas vezes nós abrimos a nossa boquinha para falar formiga? Vamos contar? Formiga. 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 Muito bem! Três vezes. Agora, a outra personagem da nossa história. Esta é a cigarra. Olha ela aqui cantando e tocando o instrumento. Cigarra começa com a letra C. C de cigarra. O C é uma curva. Olha que legal! Mas é aberto, olha. Muito bem! Com que letra termina a palavra cigarra? Prestem bem atenção. Com a letrinha A. Sobe. Sobe, desce, corta. Cigarra. Quantas letras tem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Quantas vezes nós abrimos a nossa boquinha para falar esta palavra? Vamos contar? Cigarra. Três vezes. Olha que interessante! Formiga e cigarra terminam com a mesma letrinha. Também tem sete letras nas duas palavras e abrimos a nossa boquinha três vezes para falar FOR-MI-GA e para falar SI-GA-RA. Que interessante, não é mesmo? Olha que legal essas palavrinhas! Agora, nós iremos confeccionar duas tiras de papel com as ações dos personagens. Crianças, o que são ações dos personagens? Ações são as coisas que cada personagem fez durante a história. E quem são os personagens que nós acabamos de ver? A cor, a formiga e a cigarra. Então, o que a formiga fez na história e o que a cigarra fez na história? Vamos recortar duas tiras de papel. Uma da cor amarela e a outra da cor azul claro. Este é um exemplo de cores aqui, tudo bem? Se você não tiver essas cores em casa, vocês podem colocar outras cores. Não tem problema. Peça ajuda de um adulto. Na tira amarela, vocês vão escrever a formiga TRABALHAVA. E na tira azul claro, vocês vão escrever a cigarra CANTAVA. ISSO MESMO! Estes são os personagens. FORMIGA e CIGARRA. São personagens. Agora, as ações que elas estavam fazendo é TRABALHAVA. Então, a formiga TRABALHAVA. E CANTAVA. A CIGARRA CANTAVA. Vamos lá? Com que letra começa as duas tiras? Prestem bem atenção. Qual é a letra inicial das duas frases? Ah, essa é bem fácil, não é, crianças? É a letrinha A. Sobe, desce, corta. Sobe, desce, corta. As duas frases começam com a letra A. Em qual das tiras? Na amarela ou na azul? Está escrito FORMIGA depois da letra A. Prestem atenção. Formiga começa com a letra F. Qual é a letra F? Essa aqui ou essa aqui? Na amarela ou na azul está escrito FORMIGA? Hein? Na amarela. FORMIGA. Muito bem. E o que a formiga fazia na história? Presta atenção nessa palavrinha. Isso mesmo. A formiga TRABALHAVA. Onde está escrito TRABALHAVA? Com que letra começa? Com a letra T. Olha só. TRABALHAVA. A formiga TRABALHAVA lá na historinha, não é mesmo? Então, agora, onde está escrito CIGARRA? CIGARRA começa com a letra C. Lembra aquela curvinha que fica uma boquinha aberta que não fecha? Onde está? Isso mesmo. Aqui a letrinha C. CIGARRA. CIGARRAVA. Muito bem. Essa é a parte azul clara. E o que a cigarra fazia lá na história, hein, crianças? A cigarra CANTAVA. Onde está escrito a palavra CANTAVA? A palavra CANTAVA também começa com a letrinha C, igual a letra C da CIGARRA. CIGARRA. Olha só. CANTAVA. 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 Começa com a letra C, igualzinho a cigarra. Muito bem. Agora, olhem só aqui na professora. CANTAVA. 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 E a cigarra, o que ela fazia? A cigarra CANTAVA. A cigarra CANTAVA. CANTAVA. Coloquem a data da aulinha de hoje aí no seu caderno, tudo bem? Façam do seu jeitinho, com a sua letrinha, com muita calma. Combinado? Muito bem. Agora, vamos observar algumas imagens dessa história. Que personagens são esses que estão caminhando aqui no chão? São as? O que eles estão fazendo? Isso mesmo, são as formigas e elas estão trabalhando. Que cor é a tira que fala isso? A formiga estava trabalhando a tira amarela. Este personagem que está na árvore, quem é? É a cigarra. E o que a cigarra fazia na história? Ela CANTAVA. Isso mesmo. Qual é a tira que fala isso? A tira azul. Muito bem. Agora, abram o livro na página 32. O número 3, dada a mãozinha com o 2. Olha só, tem uma palavra aqui, né? Escrevam o seu nome aqui embaixo. Coloquem a data da aula de hoje. Olha só. Personagens da história. As formigas. O que vocês acham que vamos fazer nesta página? Escrever, ler ou desenhar? Vamos ler para saber? Vocês se lembram de como eram os personagens da história? As formigas trabalhavam sem parar. Será que elas não ficavam cansadas? Por que elas trabalhavam tanto? Desenhem uma formiga perto da palavra que indica o que ela fazia a maior parte do dia. Agora nós já sabemos o que fazer. Desenhar. Isso mesmo. Aqui nesse espaço. Desenhar quem? A formiga. Olha só. O que vocês acham que está escrito aqui? Prestem atenção. Vamos ler. Tra-ba-lhava. Qual é o personagem que trabalhava? A formiga. Depois vocês desenhem com calma e pintem com muito capricho. Agora a página 33. Preste atenção. Olha só. Está falando de outro personagem. A cigarra. A palavra é o nome de um personagem da história, né? E onde que está escrito? Aqui. Cigarra. Vocês podem circular, tá bom? O que a cigarra fazia na história? Cantava. Olhem aqui onde está escrito. Cantava. Agora vamos ler tudo o que está escrito. Na história, qual era o trabalho da cigarra, hein? Ela gostava de cantar? Desenhe a cigarra perto da palavra. O trabalho de algumas pessoas é cantar. Você conhece alguém que tem esse trabalho? Hein? Agora vocês já sabem o que faremos nesta página? Isso mesmo. Vocês irão desenhar a cigarra ao lado do que ela fazia. E depois pintar a cigarra bem caprichado. Tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Desenhar a cigarra e a formiga na página 32 e 33. Combinado? Desenha de lápis e depois pinta com o seu lápis de cor bem caprichado. Não se esqueça a data da aula de hoje e o seu nome. Combinado? Circulem a palavrinha cigarra e formiga também. Vamos lá? Na apostila 2, que a gente já estudou, falamos de trabalho e algumas profissões. Vamos relembrar sobre este assunto. Olha aqui que monte de profissões. Vocês conhecem pessoas que trabalham? Hein? Quem aí perto de você, na sua família, trabalha? E qual é o trabalho dessas pessoas aí na sua casa? Você sabe? Se você não sabe dos trabalhos de quem mora aí com você, pergunta, tá bom? Qual é o seu trabalho? O que você faz lá no seu trabalho? Qual é o nome desta profissão? Pergunta aí para quem mora junto com você. Pessoal, só tem um jeito de trabalhar? Só tem uma profissão? Não! Tem um monte de jeito de trabalhar, tem um monte de profissão, de pessoas que trabalham em um monte de lugares muito diferentes, usam roupas diferentes para trabalhar. Por exemplo, o meu trabalho, da tia Caleandra, como se chama o meu trabalho? O que eu faço? Eu sou professora. Muito bem! O que uma professora faz? A professora ensina. Que legal! Geralmente, qual é o lugar que a professora trabalha? Na escola, não é mesmo? A professora tem sala de aula, tem alunos. Isso mesmo! A escola é o lugar onde a professora trabalha. Professora é o nome da profissão. Ensinar é o que a professora faz. Isso você vai perguntar aí na sua casa, sobre como é a profissão que a pessoa faz. Todas as pessoas trabalham todos os dias? Algumas sim, outras não. As pessoas da sua família trabalham todos os dias? Tem que perguntar, não é mesmo? Vamos observar estas imagens. Jogar futebol na escola, na escola, é trabalhar ou brincar? É brincar, não é? Mas e os jogadores de futebol? Eles estão trabalhando ou brincando? Trabalhando, muito bem! Olha só essas imagens. O que essas duas pessoas estão fazendo? Qual é o trabalho dessas mulheres? Cozinhar, muito bem! Como chama a profissão dela? Cozinheiras ou chefe de cozinha. Em casa, quando cozinhamos, estamos somente trabalhando ou estamos cozinhando para nossa família? Ah, cozinhar em casa também é um trabalho, não é mesmo? Mas quando a pessoa cozinha fora de casa, em um restaurante ou em uma outra casa, ela está trabalhando. O que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão fazendo aqui com o microfone? Cantando, muito bem! Qual é a profissão delas? São cantores. O que essas pessoas estão fazendo? Dançando, muito bem! Qual é a profissão de quem dança? São bailarinos, estes aqui, ou dançarinos. Muito bem! Pessoal, vocês viram que não importa o trabalho. Se amamos o que fazemos, ele pode ser muito prazeroso ou divertido. E aí, na sua casa, seus familiares trabalham? Onde eles trabalham? Perguntem. O que eles fazem nesse trabalho? É todo dia que eles vão nesse trabalho? Hein? Eles gostam? Perguntem tudo aí, hein? Olha a tarefinha de hoje. Faça um desenho no seu caderno de alguém, de qualquer pessoa aí na sua casa, trabalhando. E escreva o que ela faz. Então, você vai desenhar essa pessoa trabalhando e escrever com a sua letrinha o nome dessa profissão. Se você quiser, você também pode desenhar você e o nome da profissão que você gostaria de ser, de ter, quando você ficar adulto, quando você já tiver idade para trabalhar. Combinado? Se você quiser ser professora, desenhe você dando aula. Se você quiser ter a profissão igualzinho de alguém aí da sua casa, desenhe você fazendo a mesma coisa também. Combinado? A nossa aula de hoje chegou ao final. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!